Você sabe que eu tenho uma história linda que você falou do Milton Marcelo Froz me convidou pra produzir um dueto póstumo do Milton com a Elis cantando Beatles e o Milton é muito foda eu acho que é o ser humano mais bonito que eu encontrei na música que eu... Sim, sem dúvida eu vou te contar uma história que é foda, sim o Froz me chamou pra um segundo projeto com o Milton cantando George Harrison, se eu não me engano e aí o Leozinho, que era meu tecladista que canta muito, fez a guia aí o Milton chegou aqui, ouviu falou assim, ah eu quero fazer um dueto com o Leozinho o Leozinho era o tecladista que fez a guia aí o Froz tipo meio assim, porque perde força pro projeto, normal, aí o Milton falou não é, vai ser isso, e foi ele pegou o meu tecladista e fez um dueto sabe, então esse cara é inacreditável e eu entendo, eu entendo que quando eu tava na mesa ali com o Renato falando, cara eu tô fazendo um dueto póstumo com a Elisa depois veio o dueto póstumo do Renato com a Cássia Heller, sabe Sim, é muito forte isso que a gente consegue viver através da música sabe com a Cássia Heller e aí